vídeo aqui no canal, gente, hoje eu vou tá fazendo aqui, gente, eu vou tá fazendo... E aí, seus mágicos, como é que vocês estão, tá tudo bom, tá tudo legal, gente, eu vou tá ensinando pra vocês eu vou seguir no TikTok, então, gente, se você quer ganhar mais seguidores no TikTok, deixa o seu like não vai funcionar, né, gente, não vai funcionar, se inscreve no canal, porque se você não é inscrito, gente pode tudo, comenta, sugestão de vídeo pra eu não fazer, gente, então, bora lá, gente gente, primeiro, você... eu vou tá explicando aqui antes de eu gravar a tela, beleza? e, gente, você, você vai ter que ir no meu Instagram, e lá também no meu TikTok, que vai tá aparecendo aqui, né, gente vai tá aparecendo aqui na tela Galera, você vai tá vindo aqui no TikTok, apertando aqui na pessoa mais famosa que você conhece eu conheço essa daqui, que é mais famosa do que TikTok, né, todo mundo conhece ela, né, mas vai... vão ficar parando, te seguir, seguindo ela, parando, te seguir, seguindo ela, aí faz esse monte de vez, gente que você vai ganhar a diferença de seguidor, aí você vai apertando até agora que você quiser pode ser até um pouquinho, pode ser muito aí depois, gente, pera aí depois você vai seguir todos os seguidores dela, gente, todos não alguns, né, gente, porque o TikTok dá limite pra... pra seguir as pessoas, gente então, galera, você vai seguindo aí até você cansar, gente, que você vai sentir diferença de... de seguidores que você vai ter, beleza? o meu like fica com o vídeo aí, gente, e... falou! o que você vai ter, beleza, 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 beleza